Nós estamos aqui hoje para começar um processo de mobilização que não possa ser uma Organização Mundial de Saúde que efetou o Estado de Emergência e Saúde em repercussão internacional e nós não teremos uma vacina em menos de um ano e meio. Então, não há hoje um tratamento para a Zika que apenas uma das dimensões que esse cuspiro, a Aedes aegypti, tem que transmitir. É um grande vetor de transmissão de quatro tipos de dengue, que também é borrágil, que mata. A Chico Cunha, que é uma febre também bastante sensível, que adige fortemente o ser humano. E a Zika, que é um vírus que já existe em estudos muito recentes, no final do ano passado, da relação entre a microcefalia, que compromete todo o sistema neurológico central de uma criança, e o vírus da Zika. Esse cuspiro, a Aedes, quer dizer, o maldito, o egípcio. Você viu que aquela fé no Nino já era ele. A primeira epidemia de Dei é de 1797, há mais de 200 anos. Esse cuspiro hoje está em 113 países. Em 24 países, já tem a Zika documentada e confirmada. Então, não é uma coisa simples acabar com esse cuspiro. O primeiro caso de dengue no Brasil é de 1986. Trinta anos! E ele está aí atacando a nossa população. Então, não adianta a gente vir hoje e amanhã fazer a acção de casa. E qual é a acção de casa? Como estejam nos casos de distúrbio, atrás da Neve, da Chico Cunha e da Zika, estão dentro de casa. É em 300 metros de volta de casa. Ou é o terreno ao dia do lado, ou é uma caixa d'água onde ele pode entrar com o respirador, ou é o caso do pavio de planta. E cada mosquita do Arendt de Egipto, cada mosquito de fêmea, foi em 400 homens. Não foi no mesmo lugar, necessariamente. Ora, se são 400 e 200 há-se em fêmea, e cada uma coloca mais 400, rapidamente você tem uma peteria. Basta ter uma única dos filhos ali, em coro, que você vai ter na região. Todas as casas podem ter feito uma missão de casa. Uma única casa, não muito ouro, se a gente for hospital, e nós podemos ter uma peteria no bairro, atacando nossas dinérias lágrimas e comprometendo a vida das crianças que vão nascer. Portanto, nós não temos vacina e não temos remédio. A única vacina é a consciência, é a participação de cada um, e não permitir que esse mosquito reproduza mais. Bater um pico acima onde tem água parada, não deixar água parada. E não adianta jogar água no chão. Porque o outro mosquito fica até um ano ali, e na hora que vem a água, ele nasce. que faz cedo as povos de cada fêmea que nasce, e nasce uma nova epidemia. Meus pais moram aqui. Meu pai, por 91 anos do ano passado, teve bem aqui em Osasco. Eu fiz questão de vir aqui, porque ele quase teve meu pai, no caso dessa doença. Eu tenho dois filhos, duas netas, meus filhos estão querendo ter a segunda neta, e estão em dúvida se vão engravidar agora, enquanto não sabem o que acontece no Brasil. E todas as famílias estão passando, como está o Jorge Rápas, com a filha delegrada de C3, preocupado com o que pode acontecer. Então, isso aqui não é um ato, isso aqui não é um problema. Isso aqui é sempre bem que a gente mostra a prosagem do Brasil, que cada um tem que fazer a sua parte. O Exército vai colocar 210 mil homens hoje. A educação, nós vamos a partir da segunda-feira até a próxima sexta-feira, tratar prioritariamente esse tema em todas as escolas, são 200 mil escolas. Nós temos 60 milhões de estudantes, desde a creche até a pós-graduação. Todas as entidades nacionais, privadas, setor público, universidades, institutos, escolas, secretários de educação, assinando-nos um parque para dar prioridade desse tema. E, dia 19, nós vamos voltar para o Exército. Agora, nós somos 210 milhões de pessoas. Não é o Exército que vai resolver, eles são os agentes de vigilância sanitária que estão cumprindo um grande papel protegendo a nossa população. Só quem pode derogar esse espírito é, se todos tiverem consciência, não deixar de surgir em casa, não deixar de ir a uma parada, vigilar, vigiar com a família, passar essas informações adiante para a gente impedir esse dos filhos de nascer, para que as nossas crianças darem saudades. Então, vamos para a rua e vamos trabalhar mesmo hoje e mostrar para os árvores que nós vamos derrotar aqui esse espírito, para que ninguém mais venha a dele, se orgulhe e venha. Para que eu venha a fazer com a família e a minha senhora.